Muito bem, logo aqui na entrada do Parque Bomenino, nós nos deparamos com o Ginásio de Esportes, que é o ginásio em homenagem ao grande atleta de handball do Maranhão, o Tião, Sebastião Sobrinho, o famoso Tião, conhecido como a Maravilha Negra do Handball. O Pelé do Handball, hoje está tendo aqui um movimento de idosos, aqui exatamente no ginásio, que tem o nome desse nosso grande atleta, o qual eu tive a honra, a alegria de conhecer, de me tornar amigo dele. Infelizmente já está falecido, mas esse aqui é o ginásio que recebeu o nome e prestou homenagem a esse grande atleta do Maranhão, nosso querido Tião Sobrinho. Então todas as pessoas ligadas ao handball, conhecem esse mito do esporte. Aqui uma amigona se encontrando. E aqui está o ginásio poliesportivo, Tião, nosso querido, Tião Sebastião Sobrinho, morador da rua Aquino Ribeiro, meu vizinho, que hoje está eternizado o seu nome, né? Graças ao seu rendimento esportivo, um dos grandes atletas brasileiros, fez grande sucesso na festa. E vamos continuar então, reconhecendo o nosso Parque Bomenino, como você vê, um local muito aprazível, né? instalado aqui exatamente no centro de São Luís, aqui bem pertinho do canto da Fabril, pertinho aqui da Vila Passo, aqui próximo a Lira, Belira. Aqui temos uma parte da administração do espaço, né? do Parque Bomenino. Vamos aqui as pessoas fazendo atividades físicas. Você acompanha comigo, conhecendo os espaços do Parque Bomenino, né? Aqui local idosos fazendo seus exercícios físicos. Vamos entrar um pouquinho para ver aqui a inauguração do novo Parque do Bomenino. É aqui a placa do novo Parque do Bomenino. E aqui o local de exercícios físicos. Realmente muito, um local muito agradável. Lembrando que há muito tempo, é... não tão muito tempo assim. Quando eu estudava no SEMA, estudei aqui também no liceu, colégios que ficam próximos aqui, e as atividades físicas da escola eram realizadas aqui nesse parque. Então, nós temos grandes recordações deste espaço, que hoje, inclusive, está muito melhor, né? Aqui você vê jardins muito bem cuidados, praças, tudo aqui instalado no Parque do Bomenino. Nós visitamos a academia para idosos, tem um antiteatro, aqui tem a sede da guarda municipal, que cuida da segurança do parque. Então, você que mora em São Luís, pode ser que você nunca tenha vindo ao Parque do Bomenino. Você está convidado a vir aqui conhecer, a praticar suas atividades esportivas, suas caminhadas. Aqui tem pista de caminhada, tem parque para as crianças, ou seja, um local realmente muito bonito, muito bem cuidado, com segurança. Você vê ali, ó, o parque é totalmente cercado, um grade de aço inox. Aqui, um local onde você, idoso, crianças, famílias inteiras, vem para momentos de lazer, caminhadas, corridas, né? Tem pista também para bicicleta, ou seja, aqui no centro de São Luís. E muita gente não conhece. É necessário que você conheça a sua cidade. Procure visitar, o parque está aberto todos os dias, das 8 às 22 horas, das 5 às 22 horas, né? Aqui um pequeno, um pequeno lago que agora está meio seco, porque está, né? Não, aqui está já mais o lago com alguns peixes, ou seja, você vai ver, você está vendo comigo o quanto é agradável este local, né? Você agora vai conhecer comigo ali, o anfiteatro, tudo instalado neste parque. É uma área muito grande, uma área onde você pode viver momentos muito felizes com sua família. Muita gente também vem aqui para namorar, é! Namoramos demais, né? E aqui a gente, ó, um anfiteatro, onde são realizadas atividades artísticas, culturais. Ele está fechado agora no momento, mas você vê que tem uma estrutura muito boa. É o anfiteatro, onde acontecem apresentações periódicas dos grupos artísticos e culturais do Maranhão. Então, Olha, nós estamos aqui por volta mais ou menos das 10 horas da manhã e você deve estar escutando aí no áudio o canto dos pássaros, né? Então, gente, fazia já, eu confesso que já fazia algum tempo que eu não visitava aqui o Parque do Bom Menino, mas eu estou realmente encantado pelo cuidado que está sendo dado ao parque. Lembrando que ele é de um estado pela Prefeitura de São Luís e eu quero parabenizar a administração do parque, ao prefeito, porque realmente você percebe que é um parque que está muito bem preservado, muito bem cuidado e é um local que você pode trazer a sua família. Tem gente que vem, às vezes, até aqui fazer piqueniques. Muito bacana. Um local, assim, magnífico. Eu estou aqui na pista de caminhadas, né? E é um local de fácil acesso. Logo aqui na porta, passa quase todas as linhas de ônibus. Passam aqui perto, mesmo que você more em bairros mais distantes da cidade, você pode tirar um sábado, um domingo, um feriado para vir aqui realmente conhecer o Parque do Bom Menino. Estamos agora indo para o lado norte do parque, né? Você verifica que o parque é muito belo. Eu não sei se as imagens do vídeo conseguem ter algum pássaro cantando, os passarinhos ali. Eu vou mostrar a vocês alguns pássaros que estão pousados na grama. Coisa mais linda. Olha aí, ó. Dá para ver aí os pássaros. Você consegue chegar bem perto dos pássaros. Aqui, ó. Quatro pássaros. Realmente não sei lhes dizer quais que pássaro é esse, mas tem um canto muito bonito. E aqui a gente vê os servidores da prefeitura cuidando da limpeza do parque. Aqui uma das entradas que dá exatamente para o lado leste do parque, né? Eles têm várias entradas. Realmente, gente, muito bonito. Sem dúvida nenhuma. Um local muito agradável para você vir com a sua família, passear, caminhar, ter momentos de lazer. Aqui já tem uma parte da trilha ecológica, né? Que você vai pela grama. Aqui um orquidário, né? Orquídeas se desenvolvendo. Não estão floridas, mas você vê o cuidado, né? Com o parque. Realmente me encantei, viu? Fazia muito tempo que eu não frequentava aqui o Parque do Bom Menino. Aproveitei a oportunidade que vinha aqui na Rádio Educadora que fica bem aqui próximo dar uma entrevista sobre a pastoral do dízimo. E aproveitei e vou mostrar o Parque do Bom Menino para os nossos... para os assinantes do nosso canal. E realmente encantado. Gente, aqui nós temos uma, duas, três árvores centenárias do Parque do Bom Menino, né? Inclusive, cuidamos delas aqui. Essas árvores têm toda uma história. aqui é a sede da Guarda Municipal. Tudo no complexo do parque, volto a falar. É um parque realmente muito bem cuidado. É um parque muito bem cuidado. Aqui você vê o pessoal da prefeitura podando as árvores, né? Limpando. Aqui as quadras de esportes também. Tem quadras para você praticar esporte, futebol. além do ginásio de Tião, tem ainda duas quadras aqui ao ar livre, né? Para futebol de salão, voleibol, handebol, basquetebol. Ou seja, toda uma estrutura para a juventude, para as crianças, aqui as academias de ginástica ao ar livre. ou seja, a gente realmente está de parabéns à prefeitura, está de parabéns à administração do parque. Aqui nós temos as orientações do parque. Ele tem os prédios do guarda municipal, administração, ginásio participativo, que é o ginásio de Tião, quadras de descoberta, teatro, floristas, lanchonete, banheiros, trilha ecológica, observação de pássaros. Aí tem bicicletário, parada de ônibus logo em frente, atividades físicas desenvolvidas, alongamento, academia ao ar livre, academia para idoso, parque infantil. Aí tem uma pista de 940 metros, outra de 370 metros e outra de 310 metros para caminhadas e corridas. Então, gente, muito bacana. Vale a pena você vir aqui ao Parque do Gomenino conhecer, praticar atividade física, é uma das coisas que os médicos mais recomendam, pratique atividade, caminhada, corrida, esportes. E aqui, mais um outro lado do parque, um gramado, estante verde, parque para as crianças, aqui os nossos amigos praticando exercícios físicos, muito bem. Vocês viram, nós estamos com aproximadamente 11 minutos de vídeo, né? E você vê como o parque é grande. Nós estamos aqui caminhando, realmente dá para fazer muita coisa bacana aqui no Parque do Gomenino. basta que você venha, traga a sua família e venha usufruir de momentos de paz, de tranquilidade. Você está vendo comigo aqui, né? Como é que o parque é silencioso, local ideal para a sua caminhada, onde você aproveita para meditar, para refletir. Realmente, quero mais uma vez parabenizar a Prefeitura de São Luís e a administração do parque pelo cuidado. Realmente, é visível o cuidado com este local de São Luís do Maranhão, né? Muito bom mesmo. E fica aqui o convite para você que é de São Luís visitar o parque. Fica aqui também um apelo a todos que frequentam para que preservem. Vamos cuidar do que é nosso. Vamos mostrar que o povo ludavicense, que é o povo de São Luís, o povo maranhense, é um povo educado, um povo que cuida dos seus bens e o que está sendo mostrado aqui nesse parque. Parabéns ao povo de São Luís. Muito orgulho de ser ludavicense e muito orgulho de ter locais tão belos aqui na nossa ilha. A ilha de São Luís. Se você é de fora, não deixe de visitar esta ilha maravilhosa, a ilha do amor, a ilha magnética. E até o próximo vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, partilhe, compartilhe. Mostre aos seus amigos o que é o Parque do Bom Menino em São Luís do Maranhão. Um grande abraço a todos!